Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos a esse vídeo aqui E eu tenho que explicar uma coisa pra vocês aí E só um segundo Depois de um maior tempão, né? Eu desde tava todo mundo me perguntando aí Onde é que eu tava, né? Ou não? Mas então galera, eu tô voltando a gravar aqui Eu vou voltar a gravar aos pouquinhos E eu tenho que dizer que Eu parei de gravar um pouco Porque eu tava arrumando umas coisas junto com a Nathalie Com a Nathalie E eu voltei agora Agora eu tô mais tranquilo, tô mais de boa E eu vou mostrar pra vocês Então galera, eu vou filmar aqui pra vocês Eu e a Nathalie, a gente tá, tipo Praticamente dois meses pra casar, né? São 60 dias, tio, sentando isso aqui E a gente tava arrumando umas coisas pra gente É, calma aí Foca, tio Aí Aqui tá uma das coisas Eu consegui arrumar esta cama aqui Eu consegui esse rack aí também Com ela, a gente conseguiu bem baratinho Preço ótimo, né? E também as coisas delas Que tá aqui, ó Essas coisas aqui que ela vende, né? Ela vendia, né? Olha lá Eita Nath, calma aí Flash, cadê o Flash? Aí, ó Ela vende essas coisas, acabou juntando pra ela também Algumas coisas, comprando, né? Dela mesma Mas pra você ver como Tava corrido, né? Olha lá Tem mais aqui, ó Então Acontece que eu comecei, né? Deixa eu ver Acontece que eu Tô começando agora Poder gravar, né? Só depois de todo esse tempo E pode ser que eu volte a gravar mesmo, direto mesmo Não tô pensando direitinho como vai ser Se eu for colocar um vídeo por semana Dois na semana Uma coisa do tipo assim Eu tô meio esfriado, não liga Mas... É o carro Mas, assim Dá uma força aí Continua assistindo o canal Se inscreve Ajuda Que vai fazer toda a diferença Aos poucos eu vou melhorando tudo E já tem que ter algum lugarzinho pra gravar já Que eu tô já preparando Só falta É... Arrumar a iluminação Então, aqui no caso O problema de ser escuro aqui É que a iluminação aqui tem Tem uma janela aqui e tudo Só que essa cor não é muito boa pra pegar Tipo iluminação, cara Ela não consegue transferir a cor Ela não é uma cor vibrante Não sei como fala Existe uma cor que é bem melhor, né? Pra isso Por que eu tô focando ali na caixa? Não tem o rosto ali? Ah, tem o rosto ali, ó Olha lá Ih, detector de... Nossa, dessa distância Meu Deus do céu Então, mas... Não consegue Essa cor é um... Meio que um azul Meio desbotado Não sei o nome Quem será que pinta, né? Com essa cor Ai, você tá me tirando? Então, a gente tá... Eita, mensagem Então, a gente tá arrumando as coisas aos pouquinhos aqui Por exemplo, aqui tudo Aqui, ó Eu pintei aqui junto com o meu primo A gente pintou junto aqui Essa sala toda aqui A gente tá cuidando aos pouquinhos, né? Deixa eu ir lá apagar a luz assim De luz de lá Nossa Na realidade, a gente já arrumou um punhado de coisa Meio que em dois meses mesmo Eu não tô segurando mais a câmera assim Eu tô segurando assim, no tripé E fica bem mais fácil de gravar Dá medo de cair, mas... Se cair... Ai, Maria... Ai, Maria... Ai, Maria... Ai, Maria... Já era Mas deixa o like aí E ajuda o canal Que já já eu vou voltar a gravar Vou começar a mostrar Se vocês quiserem que eu mostre o bairro aqui como é Eu tô olhando na tela Tem que olhar aqui, ó E se quiser que eu mostre o bairro aí É só falar que eu saio gravando aí Mostrando umas coisas aqui E se inscreve no canal E compartilha pros seus amigos aí E já era Depois é bom que vocês vão vendo essa evolução minha, né?